Dia 27 de julho é o dia nacional de prevenção de acidentes de trabalho e o serviço especializado em engenharia de segurança e também em medicina do trabalho ligado à gerência de recursos humanos da EMATER-ASCAR juntamente com a comissão interna de prevenção de acidentes, a CIPA promovem a semana de prevenção de acidentes do trabalho Com o objetivo de promover diferentes atividades com foco na prevenção de acidentes a comissão já realizou diversas ações nos escritórios municipais de todo o estado Veja na reportagem Em maio de 2013, Ana Paula morava em uma cidade a 50 quilômetros do local de trabalho No trajeto de volta para casa, uma surpresa nada agradável marcou aquele dia para sempre Nós fazíamos esse trajeto que era uma via asfaltada mas que nem por isso era menos perigosa e menos íngreme porque era uma via com muitas curvas Então o que aconteceu foi que quando nós chegando à nossa cidade de Arroio Grande cerca de 2 quilômetros de Arroio Grande nós nos deparamos com um trator na via Como essa via não tinha acostamento esse trator estava exatamente no meio da pista sem sinalização e sem nenhuma, nem sequer um farol funcionando tinha um farol na parte da frente do trator então era muito difícil realmente identificar que ele estivesse ali Então como eu não estava dirigindo, eu estava no carona eu lembro que eu estava cuidando das taxinhas da via e eu me deparei com aqueles dois pneus na minha frente e depois disso eu apaguei e lembro de acordar dentro do carro com a colega bem nervosa, desesperada e eu já não tinha bem dimensão do que tinha acontecido Quando ela foi me contar que a gente tinha batido na traseira de um trator nós tínhamos arrancado a roda traseira de um trator eu me perguntei se eu realmente estava viva depois daquilo O carro ficou detonado ele teve perda total Eu e a minha colega, por conta de estarmos com o cinto de segurança nós, pela intensidade do acidente, nós sofremos poucas lesões eu tive duas costelas trincadas em função da forte batida e até por causa da regulagem do cinto de segurança que estava um pouco no meu pescoço A minha colega teve algumas lesões na perna Ao tentar evitar um acidente de trânsito o engenheiro agrônomo da EMATER Brata desviou de um caminhão Do acidente, ele escapou mas as consequências do susto ele leva até hoje Já faz algum tempo, foi em 2001 Então, nós levamos praticamente 16 anos Eu trabalhava no escritório de Santana do Livramento atendia alguns assentamentos e num dado dia saindo de um assentamento depois de uma chuva eu trafegava por uma estrada enfim, vicinal embarrada e uma hora pra outra apareceu um caminhão carregado de lenha se atravessou na frente vindo de um outro caminho à direita e eu, pra não bater no caminhão eu fiz uma manobra brusca tentando entrar passar por trás do caminhão e de fato aconteceu consegui passar por trás do caminhão sem colidir com o caminhão só que como havia um barranco eu praticamente subi esse barranco e desci ele ao mesmo tempo e na descida o carro chacoalhou bastante no momento eu não senti nada estava de segurança inclusive tinha um outro colega da Secretaria da Agricultura no momento junto comigo eu desci, revisei o carro o carro não tinha feito nada e segui viagem como nós estávamos em pleno período de vacinação contra a febre aftosa nós estávamos trabalhando nos assentamentos uns três dias depois eu trabalhando nesse processo enfim, de vacinação contra a febre aftosa comecei a sentir uma dor muito forte na altura do cervical e na altura do braço direito e essa foi essa dor foi aumentando até o ponto de viabilizar enfim, a continuidade do trabalho eu me dirigi ao médico conhecido meu ele me revisou, fez enfim, mandou fazer uma radiografia e a conclusão é que eu tinha feito um processo de lesão na cervical basicamente eu rompi praticamente da segunda até a sexta vértebra houve um rompimento dos discos intervertebrais e a conclusão disso é que eu fiquei paralisado eu fiquei de licença durante um ano até hoje, passados os 16 anos eu de vez em quando ainda tenho algumas crises a orientação, pelo menos a indicação dos médicos na época foi pela aposentadoria compulsória uma coisa que eu jamais aceitei naquela época e ainda hoje estou aqui trabalhando obviamente eu passei por um processo de reabilitação pelo INSS como um acidente de trabalho eu tive todo o apoio da empresa da Imatera para prevenir acidentes de trabalho a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes a CIPA promove diversas ações nos escritórios da Imatera a CIPA ela tem na verdade ela tem o objetivo de verificar todas as questões de prevenção de acidentes as questões de prevenção de saúde do empregado então através das suas ações ela procura minimizar esses efeitos para o empregado e ao mesmo tempo também auxiliar o empregador no caso a nossa instituição uma das ações foi a execução dos mapas de risco através de uma representação gráfica os mapas apontam os riscos do ambiente de trabalho no escritório municipal de Itacoara depois da identificação desses problemas foi realizada uma reforma para a melhoria das condições do escritório municipal na verdade nós tivemos algumas levantamentos de riscos físicos questões de temperatura algumas questões que implicam em dificuldades ergonômicas questões posturais e algumas situações também que implicam risco de acidente por exemplo um vazamento uma situação de infiltração essas questões de piso de contrapiso escadarias isso tudo implica em dificuldades e riscos que são alertados no mapa de risco pelo prédio ser antigo a gente identificou que havia necessidade de algumas reformas o escritório ele está situado aqui no município há 61 anos e aqui neste local há mais de 30 anos então como um prédio antigo ele necessita de um tempo de reforma depois de um tempo mas o que aconteceu aqui foi uma sequência de eventos climáticos a gente teve granizo a gente teve temporais muito fortes que evidenciaram alguns problemas principalmente no forro no telhado enfim e ele tinha uma estrutura antiga também que para a gente adaptar a gente precisaria de reformas então por isso mesmo a equipe estava sentindo essa necessidade do prédio e aí quando a CIPA veio a CIPA veio já nos auxiliando nesse processo para a gente fazer a requisição dessa reforma o fato da CIPA ter nos auxiliado a fazer esse mapeamento e deixar bem claro o que era necessário fazer em qual local fazer também ficou muito mais fácil para nós a gente conseguiu levar isso como um instrumento de negociação para quem é o dono do prédio no caso e eles entenderam claramente então a necessidade e quais eram os pontos que se precisava fazer as reformas porque o trabalho no campo a gente vai lá e executa mas a gente precisa de uma base boa o funcionário tem que ter uma base boa para a gente fazer nossos relatórios acessar os nossos sistemas preparar a parte burocrática que faz parte também do nosso serviço essa parte tem que estar boa a gente tem que estar em uma base que nos dê tranquilidade e deixe favorável o nosso trabalho para ir a campo quais eram os piores problemas que vocês encontravam aqui no escritório a gente tinha aqui por exemplo uma questão de infiltração porque trancou a calha por exemplo aqui no prédio a infiltração de água muito forte até tem um episódio que eu tinha ido a campo e voltei e deu um temporal muito forte e eu me deparo com uma cachoeira na parte da entrada do escritório vinda do telhado caiu o forro enfim pela estrutura antiga do prédio depois de tantos anos ele não aguentou aquela sequência de temporais depois dessas mudanças dessa reforma para vocês como é que ficou sem dúvida para nós e também para os produtores agricultores e as pessoas que frequentam o escritório ficou muito mais tranquilo foi uma reforma muito boa uma reforma que foi feita pelo dono do prédio aqui que no caso é o sindicato nosso parceiro aqui há mais de 50 anos de fato ficou muito melhor a gente conseguiu a tranquilidade no nosso ambiente de trabalho e também a tranquilidade para atender o nosso público assistido e demais entidades aqui do município que costumam muito fazer reuniões aqui no escritório também a gente pode atender eles com uma tranquilidade em um ambiente bem favorável um ambiente bem disposto tranquilo como deve ser o escritório da EMATEAR dá para dizer que o trabalho também melhora com isso ah, sem dúvida no momento que eu saio a campo e volto para um local onde eu tenha tranquilidade para continuar meu planejamento minhas tarefas aqui o reflexo no trabalho é fundamental é forte ou seja a gente fica bem mais tranquilo para sair a campo e desempenhar as nossas tarefas outra ação realizada nessa gestão da CIPA foi o checklist dos automóveis o checklist de veículos foi uma importante ação feita nessa última gestão além dos mapas de risco que nós estamos praticamente com 60% 70% das localidades os checklist de veículos também estão nessa proporção 70% 80% no estado é uma série de itens que foram encaminhados para os nossos colegas para serem apontados nos veículos itens de segurança itens de mecânica importantes para garantir a dirigibilidade do nosso colega então ele sai para suas atividades diárias ele tem que sair com o veículo em segurança então é importante o colega primeiro ter ciência que existe a CIPA na empresa nós temos até alguns canais de comunicação como a cipa.com.br .tie.br e a ouvidoria .sipa .tie.br todas essas situações que são visualizadas no local de trabalho questões envolvendo os veículos questões envolvendo até mesmo questões de saúde ocupacional o colega pode entrar em contato com a gente a gente auxilia a nossa função aqui é de ser um intermediário ou seja é ser esse elo de ligação com o empregado e também com a empresa garantindo a segurança de todos os colegas a diferença entre você andar 50 40 faz uma diferença muito grande em caso de colisão agora em tempo não vai determinar praticamente nada a gente acredita que devendo o estado que o carro ficou a gente sofreu poucas lesões e eu posso dizer que hoje eu estou aqui e que eu fui salva pelo cinto de segurança então é um costume que eu sempre tive e que eu vou ter sempre porque eu sei que salvou a minha vida Fico rei o sentimento de nascer de novo e é uma coisa que nós enquanto extensionistas é um risco que nós corremos todos os dias a gente sabe que o extensionista ele chega onde ninguém mais chega nas piores estradas do Rio Grande do Sul nós estamos lá então acho que o depoimento que eu deixo que para mim foi importante é ter esse cuidado do uso do cinto e é a mensagem que eu gostaria de deixar para os colegas a importância de usar o cinto mesmo para salvar vidas às vezes eu costumo depois disso mais ainda bancar chato quando a gente sai ah pessoal aí atrás vocês estão com o cinto de segurança ah mas aqui não tem fiscalização essa é a minha menor preocupação uma multa não vai mudar a minha vida agora acontecer um acidente eu ser arremessada para fora do carro isso muda a minha vida e aí e aí